Olá, gente, eu sou a Ana do Ateliê Aeronogiana e hoje eu vim para mostrar para vocês o nosso projeto da Bolsa Alsace. É um projeto bem legal, é uma bolsa linda, está super em alta agora, então eu já fiz várias cores aqui no Ateliê e algumas eu deixei para fazer a apresentação para vocês. Então, é uma peça que você pode estar adquirindo tanto projeto, né, para você estar elaborando a peça, né, produzindo a peça com a nossa videoaula, ou você pode estar adquirindo a peça pronta, né, a gente vende ela pronta também. Também vendemos para quem vai adquirir a aula o kit cortado. O que é o kit cortado? Vem a peça com todas as peças cortadas, o seu único trabalho é de montar a peça, a bolsa, olhando o nosso vídeo. Eu vou apresentar para vocês a bolsa. Essa aqui é a bolsa, olha que coisa mais linda isso aqui, gente, e qual, cada cor que eu faço fica mais bonita ainda. Então, se eu faço amarela fica linda, se eu faço verde fica linda. É uma bolsa que ela se destaca em qualquer cor, eu vou dizer que as cores mais discretas ela não se destacou tanto, né, ela, ela, quanto mais vibrante a cor, mais bonita a peça parece que fica. Então, essa é a nossa bolsa, né, ela abre aqui, ela tem um fechamento com zíper, que eu acho que é bem funcional essa coisa de a gente fechar com zíper, fica mais seguro, né, ó. Ela tem um espaço interno super bom, né, e um bolsinho para celular lá. É uma bolsinha para estar usando debaixo do ombro, né, ou até mesmo no antebraço aqui, certo? Então, essa é a nossa bolsa, vocês notem que tem várias cores, cada cor ela se torna mais bonita, ó. E também temos ela em dois tamanhos, quem quiser adquirir a aula de um tamanho ou a peça pronta de um tamanho e um no outro, essa aqui é a pequena, né. Nós fizemos um modelo pequeno e um modelo médio, né, para a pessoa que quer ela mais picurruxinha. E ainda vai estar vindo aí uma bem pequenininha, que é para estar carregando só na mão, para carregar o celular que não impediram. Então, como eu vou ter que fazer encomenda, eu vou fazer também o projeto dela bem picurruxinha. Então, essa é a nossa bolsa usácea, espero que vocês gostem e bora lá adquirir a peça pronta ou o projeto. Qualquer um dos dois nós temos disponíveis para vocês. Beijinho e até nosso próximo projeto. Tchau, tchau!